Música Vou estar mostrando o aquário E faz tempo que eu não gravo um vídeo né E eu vou postar um novo vídeo Depois desse Vou estar mostrando O aquário que eu vou colocar Um novo peixe E vou estar mostrando a casa do meu pai aquário E o Beta Ele não está mais ali como sempre Ali está a comida dele E ele está Bem aqui E galera eu vou estar mostrando Também dicas para iniciantes Como gravar vídeo Eu vou estar mostrando aqui Vou tirar como que eu gravo os meus vídeos agora A partir de hoje Coloco aqui É uma Uma caixa de Panetone Eu coloco vidro Estou aqui gravando Esse cone aqui é de costura E vou estar mostrando O apoio O apoio eu cortei aqui E coloquei assim E fiz esse Aqui ó Só coloco aqui ó O celular aqui Coloco ele Aí ó A imagem fica paradinha Tá bom galera E Eu vou estar mostrando o aquário Que O assunto não é esse Se vocês querem que eu poste um vídeo Como fazer isso Vocês deixem no comentário Então Vamos com o aquário Galera Aí está o aquário Ele está muito sujo O Beta aí ó Estou mostrando Como que ele está sujo Muito bom galera Nem mais dá pra ver Eu desse lado Porque ele está muito sujo E Estou desse lado Se vocês Verem Ó Fazer o câmera Mais um pouco Eu estou aqui Vou colocar a visão Do aquário E do Daí Tá bom galera E Eu vou pôr aqui Galera Eu só deixei a água suja Pra vocês verem ó Vocês estão vendo Eu estou desse lado Vocês não conseguem ver Minha mão aqui Que a água está muito suja E Minha forma é a mesma né Só coloquei Um Beta novo Que é Esse Beta E Coloquei Ah Esse peixinho aqui Também é novo Vou estar pegando ele Pra mostrar pra vocês Peguei galera Ele está aqui Ele é muito assustadinho Vou pôr ele na água agora Aqui ó Ele é muito bonito Também Tá bom galera Vou estar finalizando o vídeo Tá bom galera E Não se esqueça De Colocar Se você gostou Se inscrever no canal Ah E se inscrever no canal Da minha prima Que é YNG Music E tem o passinho do Roku Ela faz rap Né galera Ela gosta muito de rap E Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá bom galera E vai estar aparecendo Aqui Agora O nome do canal E o vídeo Ele está aparecendo Bem Aqui Tá bom galera E Falou Deixa vocês com um pouquinho Com a visão da quadra Você vê como que ele é Vou abaixar aqui De perto Que ele é Ele é assim Meu velho Só o Beto Que fica se mexendo Do lado pro outro E aí